Bem, estamos em mais um tutorial de Simfig Studio, dessa vez eu vou apresentar para vocês essa integração entre animação vetorial, com vetores, com ilustrações e desenhos previamente criados, dessa vez no Inkscape, tem alguns bitmaps aqui no fundo, como essas árvores e a integração com sequências de imagens, que no caso dessa animação eu trabalhei com fumaças, as fumaças do foguete, vou diminuir a resolução aqui para que a gente possa ver melhor, mas essa fumaça, por exemplo, ela é uma sequência de imagens que eu ilustrei no Gimp. Ok? O Simfig também trabalha com sequência de imagens, ou seja, eu posso importar a sequência de imagens para poder fazer uma animação. E foi o que eu fiz aqui. Eu tenho algumas sequências de imagens e eu vou mostrar para vocês como eu faço isso. Depois de eu ter importado essa sequência de imagens, eu desloquei o tempo dela, como vocês podem visualizar aqui, para esse tempo aqui que é de 5 segundos e 13 frames, que é quando começa a aparecer a fumaça do foguete. E para deslocar o tempo, eu clico sobre a imagem importada, a sequência importada e eu altero aqui o deslocamento do tempo. Mas eu vou mostrar isso melhor para vocês. Ok? Vamos lá, começando então. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi, bom, vou esconder os outros cenários, vou deixar só o cenário 1, vou deixar o foguete, essas outras fumaças eu vou fechar, essas outras nuvens, vou deixar apenas visível o cenário, o foguete e a fumaça. Ok? Bom, como é que isso é feito? Dentro do grupo foguete, além desses controles, eu tenho as outras fumaças que eu usei em outros momentos e as partes do foguete, que são vetores. Bom, coloquei o meu objeto em cena, vou esconder a fumaça aqui primeiro. O que que eu fiz? Eu aguardo aproximadamente 6 segundos para começar a animar o meu foguete. Vocês podem ver que a animação dele, o deslocamento dele, ele começa a partir dos 6 segundos. E vocês estão vendo, visualizando vários keyframes aqui, e podem até me perguntar, poxa Ricardo, o que seria esse monte de keyframes, esse monte de quadros chaves aqui? Deixa eu habilitar o cenário 2, porque esse cenário inclinado do céu já é o cenário 2. Voltando aqui a clicar sobre o foguete. Lembrando, o Simfig, ele mostra os quadros chaves, os keyframes do objeto selecionado, ou do grupo de objetos selecionado. Como eu estou com o foguete selecionado, é o que ele me mostra aqui de quadros chaves de keyframes na minha linha de tempo. Ok? O que está sendo animado aqui no foguete? Bom, esse esse movimento de achatar e esticar, ele está sendo animado nesse trecho aqui, olha, primeiro ele encolhe, depois ele estica. Mais uma vez, ele me mostra aqui os quadros chaves referente ao objeto ou efeito selecionado. Ok? Voltando ao grupo, primeiro ele encolhe e estica, ele começa a voar. E o único movimento que ele tem repetido de começo ao fim é um movimentozinho de trepidar. Ele fica trepidando o bico do foguete, como vocês podem reparar. Vou aumentar a resolução aqui. Olha, o bico do foguete ele fica trepidando. Isso eu fiz com o girar. Ele gira um pouquinho para o lado, gira um pouquinho para o outro e assim ele vai. Esse controle aqui que está sendo mostrado é o controle de rotação do foguete. Eu coloquei o centro de rotação bem na base do foguete e essa alça azul, com essa bolinha azul, é que me dá o controle de rotação. Aqui do meu lado esquerdo, vocês podem observar a quantidade de rotação que cada pedaço tem. Ok? Então, o único movimento que basicamente eu tenho é o movimento de trepidação do foguete, que na verdade eu usei a ferramenta, o efeito ou a camada de girar, onde eu inclino um pouco para um lado, um pouco para o outro, para eu poder ter esse efeito de trepidação do bico do foguete. Esses pequenos fantasmas que vocês observam aqui, são da borragem de movimento habilitada. Eu coloquei uma borragem de movimento com 4 frames, como vocês podem ver aqui, a abertura é de 4 frames. Vou aumentar a qualidade aqui da imagem, para vocês poderem visualizar melhor essa borragem de movimento. Vocês podem ver que ele já começa a borrar mais o bico, que é o que está mais afastado da base, proporcionando uma movimentação, uma trepidação maior, por isso a borragem de movimento aqui vai ser maior. Vou novamente diminuir a resolução, para poder a gente trabalhar mais fluido aqui no CINFIG. E é essa sequência aqui que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, como eu vou apresentar essa sequência para vocês aqui? Como é que eu fiz essa sequência de imagens para usar no CINFIG? É isso que a gente vai estar vendo agora. Bom, mais uma vez vou diminuir um pouco a qualidade aqui, para que a gente possa trabalhar melhor. Como é que eu fiz essa sequência? Bom, primeiro, eu renderizei, eu exportei um frame dessa animação. Fiz isso basicamente usando a ferramenta de configuração de render. Eu, na configuração de renderização, você pode escolher o tamanho, a animação final eu põe 1920x1080, que é a resolução Full HD. E o tempo, eu determino de quanto a quanto eu quero que o CINFIG renderize a minha animação. No caso, eu só queria um frame. Então, eu posso colocar aqui 1F a 2F. E aí, se eu pedir para fazer o acabamento, para renderizar, ele vai me renderizar nessa pasta, um arquivo PNG de 1F. Que foi o que eu usei para poder eu criar essa sequência de imagens da fumaça. E como é que eu fiz isso? Vamos lá para o GIMP agora. Vou abrir o GIMP aqui. O que eu fiz no GIMP? Eu importei essa imagem que eu renderizei de um quadro, de um frame. E, em cima dele, eu fui criando várias camadas, como vocês podem ver, com uma ilustração. Como eu ilustrei isso? Peguei a ferramenta pincel, coloquei um pincel bem opaco, peguei a tabletzinha de desenho e fiz o primeiro desenho. Escolhi a cor, que é um cinza. Fiz o primeiro desenho. Escondo a camada anterior, fiz o segundo desenho, o terceiro desenho e por aí foi. Ou seja, foi uma animação quadro a quadro. Se eu quiser ter a sensação de ver a minha onion skin, a minha casca de cebola, o que eu posso fazer? Eu posso vir na camada que eu estou trabalhando e diminuir a opacidade dela. Eu faço muito isso quando eu vou trabalhar com animação. Vou aumentar o zoom aqui para a gente ver melhor essa coisa. Bom, acabei de fazer, volto com a opacidade 100%. Vou fazer o terceiro? Mesma coisa. Venho aqui, coloco uma opacidade menor e aí eu posso ilustrar por cima. E assim eu vou construindo a minha sequência de imagens. Foi assim que basicamente eu fiz. Óbvio que para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter uma boa noção de tempo de animação. Então, isso não é software que vai fazer. Somos nós que vamos fazer com conhecimento prévio que a gente tem de técnicas de animação. Então, a gente tem que estudar um bocado para a gente conseguir fazer isso. Não tem muito jeito. Nenhum software vai criar isso para a gente se a gente não fizer isso no braço, na raça. Então, desenhei todos os quadros. Se eu quiser testar, eu tenho várias formas. Uma delas é simplesmente eu vir aqui em filtros, animação, reproduzir. Aí vai acontecer um problema. Muita gente vai falar, poxa Ricardo, mas eu não estou conseguindo visualizar. Por quê? Óbvio, porque ele, quando faz essa renderização aqui, o Gimp, ele procura fazer um tamanho total que é de 1920x1080. Por isso que a gente não conseguiu visualizar tudo ali. Eu posso, para ter uma noção melhor, eu posso vir aqui em imagem, redimensionar a imagem, colocar com um quarto do tamanho, que é 480x270. Só para visualizar, colocar aqui 100%. Filtros, animação, reproduzir. E aí eu já posso ter uma noção um pouco melhor disso. Mas ainda não é o ideal. Qual a outra forma que eu posso fazer isso? Bom, primeiro eu vou dar um Ctrl Z aqui. Para voltar para o tamanho original. 25% do tamanho. Qual a outra forma que eu tenho de fazer isso? Bom, eu tenho instalado aqui, todo mundo pode instalar também, um plugin chamado Gimp Gap. É um plugin de animação para o Gimp. E aí, depois que eu faço todos os meus desenhos em camadas, que estão aqui, eu posso vir aqui em vídeo. Dividir imagens em quadros. E aí, eu vou escolher uma pasta para poder criar esses quadros adicionais da animação. A extensão tem que ser o xcf, que é a extensão nativa do Gimp. Então, ok. Eu fazendo isso, ele já cria para mim uma sequência de imagens. E aí, como é que eu visualizo essa sequência agora? Eu volto aqui em vídeo. Posso vir aqui em reproduzir. E aí, ele já me mostra a sequência de fumaça. O legal desse plugin, é que ele também pode me mostrar, como se fosse aquelas folhas de animação, dos quadros de animação que a gente faz na prancheta, na mesa de luz. Eu posso navegar por aqui. Para ter uma noção melhor do timing, do time, do tempo da minha animação. Ok? Como vocês podem ver, eu tenho isso aqui. Ele me mostra aqui todos os quadros. Bom, como eu já estou um pouco acostumado, eu já sabia do efeito que eu queria. Eu já tinha noção do tempo que eu ia precisar, né? Ou seja, um desenho por layer, por camada. Vamos dizer assim, em um frame rate de 24 frames por segundo, eu teria o efeito que eu ia precisar para aquela animação. Bom, feito isso, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso simplesmente pedir ao Gimp, para ele exportar todos esses layers como se fossem uma nova imagem no meu HD. Novamente, eu venho aqui em vídeo. E escolho a opção de dividir imagem em quadros. Escolho a extensão, no caso, vai ser png. Ok? Número de dígitos, para ele contabilizar a contagem. E eu posso agora exportar cada camada visível. E eu tenho que habilitar aqui, na verdade, somente visíveis. Habilitando isso, o que ele vai fazer? Ele vai exportar cada camada dessa como uma imagem png dentro do meu HD. Eu não vou fazer essa etapa, eu não vou dar ok, porque eu já fiz isso. Então, vamos lá. Vou aqui no HD, eu tenho aqui agora a minha sequência de imagens em png. São 20 imagens. E aí, como é que o Simfig importa essa sequência de imagens? Bem, para isso, eu tenho que usar um script. Que eu vou até renomear aqui. Eu vou colocar script. Script. Imagem. Sequência. O que esse script faz? Eu jogo ele na pasta onde eu tenho a minha sequência de imagens. Bom, na verdade ele é um arquivo de texto, um txt, mas nós sabemos que em distribuições Linux, pelo menos baseadas em Debian, quando eu tenho um arquivo de texto com código dentro, e eu peço para ele executar via terminal, o que ele faz? Ele executa um script para mim, que é na verdade criar um arquivo .list, que é a informação da minha sequência de imagens. Vamos lá. Eu quero importar essa sequência de imagens para cá. O que eu faço? Bom, eu venho em arquivo, importação, vamos lá. Virei em projetos, animação, fx, fumaça 1, sequência, eu tenho um arquivo aqui, ó, imagens, sequence, list. Vou abrir. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai importar, no caso aqui ele já importou, mas eu vou fechar aqui para que a gente possa visualizar melhor. Ele importou essa sequência para mim, tá, de imagens. É, porque eu não estou vendo aqui, eu vou agrupar de novo para que a gente possa ver. Vou botar aqui, ó, fumaça 01B. Ele não está me mostrando porque a minha resolução de tela, de construção aqui do Simfig, está com o tamanho de 1 quarto do Full HD, que é 480x270. E como a imagem do GIMP, da fumaça, está com 1920x1080, eu preciso avisar para o Simfig que eu preciso reduzir o tamanho dessa imagem para que ela caiba aqui na minha área de trabalho. Como eu faço isso? Eu vou criar uma nova camada, Transformar, Scale, que é tamanho, e vou digitar aqui com menos 1,4, exatamente, que é 1 quarto do tamanho, porque a unidade de Simfig é em porcentagem, ou seja, 1 inteiro representa 100%. menos 1,4 e menos 400%. Então, eu tenho aqui 1 quarto do tamanho da minha imagem. A minha sequência de imagens já foi importada. Só que olha só o que está acontecendo. Vamos diminuir a resolução aqui. Ela é carregada logo nos primeiros frames. Eu não quero que ela seja mostrada aqui. Quando que eu quero que ela apareça? Eu quero que ela apareça quando... Eu quero que ela apareça quando o meu foguete, olha, antes um pouquinho dele subir, que é em 6 segundos. Então, o que que eu faço? Eu vou precisar arrastar essa fumaça para esse tempo aqui, porque ela se encontra aqui no começo. Eu não quero ela aqui. O que que eu faço, então? Eu deixo ela marcada, vou em deslocar o tempo, coloco menos, sei lá, 5 segundos. Vamos ver o que acontece aqui. Olha. 5 segundos. Ela começou em 5 segundos. Só que foi um pouco antes ainda. Eu preciso, então, deixo ela marcada. Menos 5 segundos e 12 frames. Menos 5 segundos e 12 frames. Vamos ver. É isso aí. Eu já coloquei no tempo que eu preciso. Agora, eu preciso é apagar essa imagem aqui. Como é que eu faço, então? Eu vou ligar a ferramenta de animação. Eu vou dizer que aqui, por exemplo, a quantidade dela é 1 e que aqui é 0. Ou seja, eu agora disse que a opacidade em 6 segundos em 6 segundos e 7 frames é 0. E aí, o objeto, a fumaça, já some da minha tela. basicamente isso. Ok? Então, vimos aqui a questão da importação de uma sequência de imagens e também como trabalhar com o deslocamento de tempo dessa sequência importada. em 7 segundos, olha o resultado. Ela é agora.